Beleza, Romena? Tivemos aí, semana passada, o Bela Tua Volta do Quinto Rampage Jackson. Ele que foi chamado pelo seu desafiante simplesmente de um lutador aposentado. Há algo que deu muita polêmica dentro do evento. O Rampage mostrou que realmente não está aposentado, não. Nocauteou, grande luta, tanto que ele colocou para fora de tudo que ele tinha que falar na hora que ele nocauteou o atleta. A gente vai curtir um pouquinho dessa cena, dessa luta agora, aqui no Rede TV Fight. Vamos lá? Vamos rodar. Bela Tua na tela do Rede TV Fight. Evento simplesmente lotado para mais um evento do Bela Tua. E aí, quinto Rampage Jackson foi para cima. E aí, ó, parecia que nem ia acontecer nada, né? Ia para o Grand Empowered aí, de repente acertou um, dois, três e acabou. Não perdeu tempo, botou aí, ó, colocou tudo para fora o que ele tinha que falar. Tipo, me respeita, está aqui o lutador aposentado que você falou. E um grande nocaute, realmente, botou para baixo, a gente nota aí que o primeiro entra no rosto, há um erro, e aí o segundo entra ali no pescoço, meio que desajeitado, mas com muita força. Aí, ó, no rosto o primeiro golpe. E o segundo, ó, no pescoço, meu amigo. E aí, não teve mais nada, já está praticamente desacordado. Por alguns segundos, quando ele volta já era. Está aí o grande campeão, voltando com o pé direito ao MMA. Para as notícias de Bellator e informações, é Bellator.com. Gente, olha só, depois da grande vitória do quinto Rampage Jackson, olha só a grande confusão que aconteceu lá na hora da luta, né? Vamos conferir com a imagem do esporte para a tia. Está bravo, ó. Vocês acham que eu estou acabado? Eu sou um monstro. O circo está armado. Rampage Jackson perdendo a linha ali no centro do cage. E chamou o King Mola, ó. Os dois já começam a esquentar o clima, já dentro do cage, circular do Bellator. Confusão armada. E era isso que todo mundo queria ver ali na prática. Que coisa, hein, Romêncio? Mas isso aí nada mais nada menos. Faz parte aí do evento. Dá, inclusive, um brilho de maior no evento. A galera gosta de ver se as confusões não tiveram aí a gritaria dentro do ginásio. E, realmente, o quinto Rampage Jackson não é apenas um bom lutador, um grande lutador. Já desde a época do Pride. Mas ele também consegue sempre, na maioria das lutas dele, fazer com que os eventos tenham esse brilho aí de confusão. Causa essa polêmica, né, Henrique? É disso que o povo gosta. Verdade. Ontem tivemos, inclusive, viu, Romênia, mais um Bellator. A gente vai estar falando isso aí no próximo programa do RedeTV Fight para vocês. Onde você vai conhecer os campeões, os nocautos. Enfim, tudo o que aconteceu no Bellator de ontem, na sexta-feira. Semana que vem. Semana que vem. Vem. Vem.